1-2-1-2 Bem-vindos a mais um Converso Com o Carlos Andrada Com o Carlos Andrada Como é que estás? Ah, me perdoe Estás bem? Não sei se sinto de entrevistar, não gosto Força, força, diga Está tudo bem contigo? Está tudo a correr bem? Tudo fixe, tudo a correr bem Não está, mas vai correr, não é? Mas será que você sempre está a correr bem? Nunca, nunca te falo Tudo se acorde direito Por isso que às vezes a pessoa, ao que está a falar com alguém A pessoa está a falar Não está a correr bem? Já está tudo a correr bem? Não está contendo mentira sempre Nunca está tudo a correr bem? Não está fugindo de realidade Sempre está tudo a correr bem? Mas nunca está tudo a correr bem? Vem pode estar na alta merda E hábito de responder assim Está tudo a correr bem? E que hábito de responder? Mas está tudo a correr bem? Mas seria também um stress Um desgrasso Algum cada vez que perguntou Se está tudo a correr bem? Não, tem depressão Agora eu vou ter atenção a isso Minha mãe Que eu disse, cara, ontem Ninguém ia gostar Estava a perder essa pessoa Já imagina? Boa tarde Estou tudo a direita? Boa tarde Estou tudo a direita Estou tudo a direita Hoje, por acaso, estou a direita Ah, hoje você Você fez? Você sentiu? Não, você parece Botei num bom brilho Ah, é? Obrigada Talvez nunca sei Nunca não fala pessoalmente Já não ouviu na rede social Mas nunca não fala Então, já Está parecendo Você dorme Está parecendo a pele Você vê, mas O brilho que você botou hoje Está dependendo de você De hoje Ok Hoje não se fala com Miriam Não entra logo na área filosófica Cuidado com a câmera Ela apanhou Tanta pôde Já, dá-lhe só um toque As pessoas Hoje eu não ouviu também Sim, mas ouviu Mas Brilho está dependendo de hoje Como assim? Brilho está dependendo de Quero que boba todo Vou pôr hoje Como? Tchau, o brilho Está dependendo de Quero que você observa Não, acho que não Acho que é universal Se uma pessoa chega na minha Ouviu Você tem um sorriso no rosto Mas sabe de que Uma pessoa está Com o rosto fichado Trancado Sim Não tem emoções Expressões universais Sim, mas É de nós É de nós Sempre é de nós Não, por acaso Já é de hoje Um sorriso bonito Dente corrente Não, não Tipo A mim sabe Uma Dente saudável Uma boata Hoje é um brilho Sim, mas Também não atuia na boca Mas depende de De nós De aquele que não tem Dente nosso Não é isso Você é brilho na mim? Sim Não Por isso que A gente sabe Uma boca era brilhante Não Mas você Goste de Hoje é do pão A roça Você é o brilho Sim Não, mentira Você é abismo Você é tristeza Não Não, não Não atuia brilho Você é desespero Não 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 todo Não atuia brilho Não, lá no fundo Tem sempre Tem sempre Marguras Mas No geral Coisas que também Tem brilho É que Margura É que é abismo Então Eu vou estar Sempre Eu tenho que estar Em frente A vos demônios Para Ser feliz A boa Por hoje É uma coisa Na boca Que boa Também A boca Até hoje Sabe Que ela Também Minha costa Por exemplo Miriam Miriam 14 anos 14 anos Primeiro Son Quem grava Profissionalmente Para Billy Family Ui Eu faço Merda Logo Není Inca Por E Por E Não Desconto Ali Por E Fala Merda Ok Que Que Eu faço So Gana Canta Hacha Música Que Ainda Cassa Iba Eu faço Vírio Da Canta Para Internet Cantando Coutinho 14 15 14 anos Eu faço Música Música Ainda Cassa Iba Eu faço Música Cassa Iba Eu Canto Aquele Música Ao Vivo Conseguem Canto Ao Vivo Calma Bo Música Como Assim Boacha Não Tinha Não No dado Na época Não Houve Que Que Lado Na Que Não Entra Depois Bili Era Produtor É Patrão Fica Contente Com Caramba Mas Foi Processo Tipo Pega Música E Não Pega Som Pega Som Um Cantal Sima Você está Fazendo Gossi Cantal Um Trechinho Boa Na Net Boa Na High Five Bili Da Conta Quase A Matava Me Mas Canta Refrão Um Verso Canta Em A Parte Música É Me Conhe Amigo Canta Só Em A Parte Tudo Ui E Para O que Que Ela Foi Dramática Eu Para Uma Música Ina Casa Iba Música Casa Iba Min Tinha Tinha Gana De Cantar Tinha Jogana De Mostrava Mostra Põe Na Net E Pronto Quase Estragava Tinha Arruinava Negócio De Gente É Engenharia De Criança Na É 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 Consequência Consequência Foi Que Estou Candidante Para Manhã Para Norte Para Sabem Mora Quintena Música Não Foi Bastante Julgado Naquela época Bastante Que Menina Cabeça Richo Que Se Tava Só Porcaria Mas Com Grande Voz Que Era Que Cacarava Para Ninguém Negava Como Fazia O Xinte Que Ele Canta Na altura Estava Inconscientemente Em Cria So Brigava A Enfrenta Guerras Com Más Beijos É É Ganda Ganda Chocolate 14 15 Ano É Mas Entra Cria Perguntava Também Que As Pessoas Lá Que Naquela Época Faziam Isso Mó Que Essa Gente Goste De Cose Que Adianta Tudo Que Escusa Lá Naquela Época Era Criança Não Sabia De Nada Criança Cantava Por Isso Essa Pergunta Tipo Eu Tinha Um Engenharia De Adolescente Criança Quase Que Teve Um Descuido Que Basicamente Adolescente Sempre Estava Fazendo Merda Sempre Estava Fazendo Merda Imagina Foi Em Primeiro Som Que Se calhar Até Podia E O Caminho Podia Ter Sido Outro A Mariposa Obrigando Logo Já Trabalha Mais Naquele Produtor Lá Foi Tchau Problemas Tchau Tchau Pessoas Tchau Pessoas De Ramo Musical Que Hoje Em Dia Nem Canta Inferno Zanha Vida Dica Carrianta Tinha 14 Ano 15 Ano Tava Cantava Se chamava Canela Seco Bullying Naquela Época Só Que Estava Noutra Só Que Ela Canta Mas No Fundo Que Ela Queria Ter Feito Nami Tu Para Todas Abandonam Mami Si Mami Sado Mami A Cabeça Richo Mami Não Manga Taca Mas Se Você Vira Passe Mó Que 14 Ano Tem Impressão Daquela Fórmula Impressão Daquela Fórmula Estúpido Mesmo Que Hoje em dia Entra Para 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 Nada Provavelmente Tinha Uma vez Bota Bota Fale Que Que Pessoa Tem 14 Anos Mas Tem Alguém Que Tem 14 Anos Por cima Tem 25 Para Morir E Está Vive De Uma Forma Tão Sem Medo E Tão Tipo Imagina Imagina Atitude É Que É Que É Que É Sempre Consideram Um Certeza Que Não Sabia Mas Cantava Direito Então Como Sabia Que Ele Cusa Não Está Cagava Era Mesmo Que Palavra Para Morir Erranhadão Não Sabia Mas Que Ele Erranha Direito De Canta De Faze Então Mó Quinta Explicar É Entra Em Teu Confrontos Mas Sempre Qualquer Coisa Tipo Voz Ele Meu É Que Tem Lei Que Tem Nada Que Ele É Uma Coisa Que Ele Desc Então Que Ele Respetava Que Que Ele Partil Para Mas Quem Não Pôde Ter Cometido Erros Quem Comete Para Não Que Tinha Nada Que Para Enhava Só Para Mas É Aquele Felicidade Que Vontade De Mostra Tipo Não É Que Era Para Dinheiro Sim Claramente Que Era Para Dinheiro Basicamente Traga Um Business Exatamente Mas Imagina Naquela altura Que Tinha Pessoas Com Maturidade Suficiente Para Enhava Para Enhava Para Falar Assim Porra Deixa Menina Para Eu Enhava Cosa Cabeza Ou Enchina Guia Para Tem Forma E Tentando Certeza E Hoje Pessoa Com Tanto Certeza Confiança Na Ex Confiança Confiança Pessoas Com Confiança Te Assusta Te Assusta Precisamente Mujer Te Assusta Te Assusta Te Assusta A Confiança Imagina Um Criança Com Confiança Quem Sabe Quem Crê É A Minta Baba Tudo Lá Não Cantava Músicas Que Nem Era Meu Só Para Mor Não Cantava Só Porque Crê Cantava E Nunca Nunca Oja O mundo De Indústria Como Business Gost Que A Tastura Que Lá Por Isso Que Tine Não Está Falando Não É Bom Tinha Aqueles Espíritos Lá Eu Tenho De Ser É Que Delusion Tipo Na Inglês Não Não Sabe Traduzir Para Português Eu Tenho De Ser Iludi Mesmo Poi Não Ser Iludi Não Ser Delusional Mas Pessoas Todas Como Delusional Mas Tanto Delusional Que Tenta Consigo É Tipo Kanye West Eu Não Confiança Embora Eu Estou Cancelado Mas Será Que É Cancelado Hoje Estou Saindo Música De Kanye West Não Tenho Certeza Mas Se For Música Todo Alguém Tava Toda Alguém Tava Sempre Mante Fiel Ele Escreve Fuck Toda Alguém Está Curto Exatamente Ninguém Está Falando Si Ele É Que É Alguém Tem Que Respeito Isso E Na Bocaza Também 10 14 anos Ser Irredutível Ao De Un Productor De Billy Family E Pensar Na Kela Altura Significava Senka Tives Feito Mokinha Carrera Mokinha Carrera Estaba Escalaron Podia E Quel Coisa Man A Momento Nkata Sinti Ora Que Quel Coisa Tabem As Vez Que La Tituri Quinta Teng Kata Sinti Kek Nelo Kinda Konta Je Baid Goss Inta Pensa Mas Antes Nau Nkata Pensaba Manka Tinha Culpa Tive Mesmo Que Ser Assim Prende Cois Es Prende Com Com Certeza E Sike Vila Não Ta Prende As Vez Mas Coelho Que Provavelmente Coisas Bom Que Acontece No No Sire Mas Nt Acredita Mas Que Podia Fazer Para Min Isso Que Humilhação Humilhação Tudo Fala De Tenta Cortar Minhas Caminhos Põe Alguéns Para Cachomã Tudo Derivado Que Lung Assunto Lá Você Biké Cantaba Num Cal Tinha Sempre Um Arguén Que Tava Falando Assim Olha Cachomã Claro Uma Pessoa Já Fala Que Lí Ou Que Lú Eram Várias Pessoas Naquela altura E Muitos Eram Mesmo Colegas As Vezes Até Colegas De Projeto Cantaba Crucificaba A Mipa Mora Embada Som Mora Mostra Som Mora Nunca Ninguém Tenta Fala Com Mipa Sabia Era Vamos Fala Isso Tinha Cantaba Parece Tão Pesado Era Era Pesado Acho Que Ainda Bem Que O Mundo Está Muda Minha Minha Mãe Hoje Em Dia Cuidado Com Que 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 Usas Para Mora Que Uma Situação Não Mas Um Sato Um Um Sato E Não Têm Que Adulto E Hoje Em 2024 O que Está Fazendo Não Hoje Em Dia Na 2024 Não Tem Mais Forma Dispõe Que As Cosas Lá Para Morir Não 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 Em Termos De Música O que Está Fazendo Cata Pôr Vídeo Na Nete Antes De Música Sai Pois Lançou Teaser E Na Trabalho Eu costumo Fazer Na SIC Tem Um Programa Que Chama A Máscara Um Dia Não Receba Aquele Corte Para Site Não Te Prepara Não Te Deixas Vídeos Em Draft Ou Agendado No Site Que Depois Entra Na Tela Hora Ou Depois Da Que Programa Vai Par Só Que A Máscara Tinha Um Parte Que Era Revelação De Um Máscara A Minha Agenda Aquele Vídeo Como se Fosse Em Em Vez De PM 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 AM Estava Aquele Formato Hora De Merca Foi Um Falha Sabe Cansado Depois Não Saí Bem Casa Minha Antiga Casa Na Caminho Também Minha Chefe Liga Coz Equipo Faz Uma Mídia Revela Uma Máscara De Sique De Programa Que Pessoas Estão Expectando Para Hoje Programa Quem é Aquela Máscara Que Está Por Trás De Boneco Então Quando Saí Que Coz A Minha Chega Casa Eu A Minha Coração Cai Sabe No Caminho Tava Minha Coração Cai Quando Chega Casa Pega No Computador Jove Jove Programa Bate Aquele Vídeo Mas Já Estava Na Todo Lado Pessoas Já Pegava Já Fazia Notícia Um Site Que Segue Revela Máscara Antes Da Hora Imagina Artolas Calverdeano Calverdeano Fosse Merda E Que Ele Primeira Vez Que Nesse Aconte Daquel Coz Ali E Foi Me Mas Que 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 Para Hoje Não Jantaram Falar Dia No Tava Não Mas Que Ele Pega Ponto Que Fala Que Fala De Teaser Que Fosse Que Que Gera Tanto Polêmica E Notícia Que 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 Teve Mais Audiencias E Ganha Por Cosa De Que Cena Ou Seja Houve Um Boom De Pessoa To Aquele Programa Para Moura De Ui Se Que Ia Fosse Merda Então Foi Um De Que Pior Dia De Minha Vida Dormi Na Sofá Tão Com Pressa Um Paracaro Frente De Garagem De Minha Vizinho Um Súbito Acorre Dormi No Sofá Nenca Saí Moura Só Estresse Que Louto Dia Acorda Com Buzina Dessa Dão Multa Para Polícia Com Tudo Foi Um Dia Estresse 24 Hora Mais Estressante Não Logo Não Tem Que Teve Reunião Imagina Liga Chefão Chefe Direto Chefe Mais Grande Disse Que Já Fala Diretamente Mas Eles Fala Com Minha Chefe Minha Chefe Bate Uma Reunião Com Imagina Numa Sala Saco Para Os Colegas Tipo Feito Um Gato Modado Explica O que Passa Depois Explica O que Passa E Eles Tentam Entender Mas Falam Fosse Merda Mas Minha Chefe É compreensível Sim Achefe Nintendo Chefe Até mandou Um e-mail Fala Se Bukata Ojado Ou Um Cosa Valor Que Depois Vendo Exemplo O Hulk De Coisa Aquele Personagem De Hulk Já Esqueci Nome Que Fazia Um Cosa Que Revela A Coisa Que A Devia E Que Venda Mais Boost Ainda Para Aquele Filme E Fala Por Isso Relaxa E Mostrando Que A Que Tive Mais Impacto Mas Tu Fizeste Merda Mas É Esquecórico Comi Imagina Se Esquecórico Comi Para Moquela Ai Ai Então imagina A minha Esquecórico Boa De Produtora Não Esquecórico Comi Mas De Catarapa Continuava Não Com tudo Que Estresse Lí 14 Anos Logo Primeiro Experiência De Produtora Bumba Botica Logo Eu Boca Tinha Como Tinha Como Chegava Fogo Um azar Também Boa Lí Como Botas Sali Nasci Na Portugal Coze Que Botas Chinte De Cabo Verde Assim Que Lembra Me Sali Lí Manta Chinte Cava Verdiana Para Morre Imagina Buraca Cima Boa Cova da Mora A Nós É Uma Comunidade Tchau Unido Então Tchau Coza De Boa Mestre Coza Bate Na Porta Que Tchau Que Regra Que Receio De Fala Com Vizinho Fazer Festa Na Rua Boca Tene Comida Um Asa Comendo Comida Assim Bem Rápido Tchau Coisas Que Igual Tanto Que Pessoas Que Também De Forra Por Exemplo Que Também De Calvete Gosta Em termos De Imagina Videoclipes Alguém Grava Na Buraca É Quase É O Bairro Também Que Fica Assim Na Portugal Acho E Tem Uma História Buraca Tem Um Primeiro Ponto É Que Calvete Saia De Calvete Não Sabai Europa Depois Estava Buraca Juro A Outra Saia De Calvete Passa Fera Outra Passa Uma Semana Buraca Estava Calvete Não Caccia Me É Bombas Sei Lá Boca Saia De Confort Sim Também Amor E Lá O Saia De Calvete É Mesma Que Outro Segundo Ponto Buraca Tem Uma História Interessante Não De Aquele Que Não Houve Na Conversa Entre Pessoas Mas Basicamente Era De Uma Pessoa Ou É De Uma Família Algo Assim Do Gênero Que Gosta Conseguir Comprar Mas Ninguém Conseguir A Acesso Aquele Terreno Todo Aquele História Mesata Trano De Não Sempre Naquele Converso De Sei Cacai Vão Terminar A Buraca Mas Depois Nunca Termina Nunca Sabe Ao Certo O Que Também Passa Muitas Conversas Muitas Especulações Sei lá Uns 15 10 Anos Buraca Ainda É Paz Calhar Mas Imagina Lá na Buraca Tem Tchau Moradias Casas Muito Bem Construído Nunca Se Tão 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 Estabelecidas Tão Como Se Fosse Já Um Mini Cidade Para Além Que Gosse Naquela Época Que Ninguém Tinha Casa Lá na Buraca Muita Sabe Entre As Para Morde Se Alguém Conseguir Ranjar Cão de Mora Para Morde Cova de Mora Se Alguém Tinha Casa Luga Quartos Se Alguém Todo Dia Tinha No São Pessoas Que Tinha Para Buscar Aquele Airbnb Na Buraca Sério Pensa-me Ná Uma Cálsta Tão Mal Que Cafés Às Vez Já Vira Casa De Muitos Alguém Que Fica Sem Casa Sem Condições E Tem Que Vá Morra Para Por Caso Que Aumenta De Renda De Casa E De Pandemia Ou Foi Mesmo Recente Não Derivada Tudo Imagina Já Existia Que Por Exemplo Quartos Na Buraca Mas Goste Tudo Alguém Que Morava Na Prédio Que É Obrigado Busca Casa De Que Manera Lá É Obrigado Sair De Um Prédio Vai Para Um Quarto Na Buraca Isto É Para Morrer Sol Que Exato Todo dia Na Internet Todo Lado Pessoas Buscam Quartos E É Engraçado Que Botei Uma Casa Construída Tem Pessoas Que Aluga Casa Em Construção De Tão Grave Que Está Mesmo Tipo Em Obras Em Obras Em Obras Botei Conseguir Alugar Que Casa Comércio Tipo Botei Bom Bom Área Para Investes Não É O Que Está Acontecer Mas Ele Tem Um Júri De Som Nele Até Provavelmente O nome Buraco Onde Que Vem O Copa Amor Não sei Tem Que Pesquisa Onde Que Vem Que O nome Copa Amor Buraco Onde Se Bailar Tipo Que As Pessoas Que Têm Casa Já Mais Tempo Será Casa E Dices Ou Se Só Casa Que Dices Se Alguém Vende Pos Fale Eu Tenho Que Saí Dili Não A Minha Coisa Que Não Sabe É Que Por Exemplo Para Pô 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 Comprar Um Casa Mas De Maneras Que Es Têm Esses Guerras Esses Debates En Que Sabe Por Exemplo Troca Nome Dikel Casa Como Assim Tipo Nome De Rua Tá Vendeu Nha Casa Nha Casa Se Tem Nome Por Exemplo Que Tá Dê Pra Ficar Né Nome Tem Que Ser De Um Outro Jeito Igual Nunca Entende Nda Para Módica É Uma Cosa Que Certamente Entende Mais É Um Sistema Interessante Tipo Quinze Anos Módica Acredita Mas Dê Quinze Anos Saber Muda Muda No Aspeto De Escalar Escabe Com Bairro Módica Acredita Imagina Lá Não Tem Associação Muita Juventude Lá Também Têm Turistas Têm Têm Programação Lá Não Acredita Mas Ser Uma Coisa Fácil Tem Trabalho Já Há muito Tempo E Tem Um Noivo Mas Trabalho Com o Governo Então Ser Credível De Que Pessoas Qualquer Coisa Então Já É Certificado De Não É Também Burraque Sabes Que Burrito Não Corra De Morafogo Tem Problemas Mas Sabe Também Bom que foi Boa infância Na buraca Sempre Vive na buraca A menina Nasci Mesmo Na buraca Depois Como foi Boa infância Foi Normal Teve Música Como assim Sempre Importa Que Idade Miriam 13 14 15 16 Foi 14 Que Começa Tem Que Tua Tua Mãe Para Contar Trevimento Namorados Falta Escola Falta Tua Quinto Ano Sabe Negativa Para Muitos Têm Mínimo Interesse Na Escola Mas Para Muitos Nunca Sabe À Vista Fala Normalmente Único No Tua Tua Molda Nos Interesse Às Bopori Têm Interesse Na Certas Coisas Bocas Têm Acesso A Aquela Coisa É Hoje Em Dia Novas Gerações Espiritualidade Que As Coisas Entendem Para Muitas Têm Coisas Na Escola Que Aprend Própria Fica Com Aprend Mesmo A Terape Hoje 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 Dia Têm Têm A Muitas Naquela altura Tinha 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 Cabeça Richo Pensava Só Na Música E Graças A Deus Que Por Têm Bases Que Se Tinha 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 Matemática Para Tinha 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 Mas às vezes É bom Eu até entendi Uma coisa que te ajudou Tipo, logo assim Aquela coisa é óbvia Mesmo no caminho que você segue Qualquer Acho que qualquer conhecimento Nunca conhecimento é demais Um dia Eu também Usa um dia aquele conhecimento Que eu aprendi na sexta classe Eu também lembro Você faz uma música E sei lá Um cenário Eu falo assim Calma Aquele sol Fica ali assim Para morir Na vida real O sol Está virado Você chega E coisas depois D'Itália Que também Eu falo assim Ah Você vai sentir naquela altura Hoje para a primeira vez Quinze anos depois Já faz o sentido Já não é para trás Já falo que Se calhar Que ele usa hoje Foi sentir hoje Você chega E coisas que Estava tapando assim Mas no dia a dia Eu não estava nem Na casa Era minha boa nota Fazer um jogo Já esqueci Não abrir jogo Era minha prima É que esse jogo Que tem muitas perguntas Que a cultura gera Tudo Tem coisas que Está desperta na nós Um bril Que não está Interessa De tanta forma Que nunca está De tempo Está passando E para eu Se calhar Eu cachava Aquela coisa lá Na escola E foi mais na música Mas desde sempre Desde sempre Eu tive aquela coisa Lá na boca Eu falo assim Ah Eu um dia Quero ser cantor Sempre ainda falava Uma queria ser Cantora Eu gosto também De outras coisas Eu gosto de investigação Criminal Eu gosto de Tchau coisas Que tem a ver com o canto Eu gosto de cabelereiro Eu gosto de Tchau coisas Só que Eu era muito teimosa Aquela coisa Que bem na cabeça Que para mim Já é meu destino Que ainda continua Até ser Mas podia ter dado Muito mal Foi uma boa teimosa Você prometa Outros coisas Não Não Foi teimosa Só na música Sim Mas a pergunta Se foi teimosa Mais outras coisas Com cabelos Mas eu gosto de Tchau coisa Eu gosto de De coração Eu gosto de Trabalhar com gomas Tudo que Tinha a ver Eu gosto de comer gomas Eu gosto de Trabalhar com gomas Não Eu gosto de Eu gosto de Não gostaria de Meio com gomas Se você Põe uns três na boca Não Não gostaria De Tchau coisas Que tem a ver Com criatividade Não Já é rapar Tudo que tiver A ver Com criatividade Eu Você É que É isso que Eu falo Eu falo uns três Ou quatro coisas Ali Quatro coisas Diferentes Eu não tenho Falta de interesse Eu Escalar Eu vou puxar Para aquela área Que realmente Eu falo E escalar Até tem Más coisas Que nunca sabe Que nunca entra Naquele E por isso que Conhe Tchau coisa É importante Quanto mais você Más possibilidade Está abrindo a cabeça Eu falo assim Eu ainda consegui Fazer Por exemplo Que o podcast ali Sem que tinha Uma base de conhecimento É possível Eu ainda consegui Fazer Certos vídeos Um rubro Que ainda Fazer Na minha Instagram Para Youtube Para redes sociais Que chama Latar News Como se fosse Um sátira De um jornal Que ainda Entra E fala Só de coisas Que está conto De forma engraçada Como um personagem Mas é tudo Editado Como se fosse Mesmo um jornal É que ainda Funcionava Sim que tinha Aquele conhecimento De editava E tinha Um fundo verde E conseguia Pôr letras De baixo Cossinha Pôr gráficos Tudo Então tudo Que ela Terou Ah calma Não consegui Faz aquele programa Mas assim Que tinha Aquilo Uma base De edição Podia ter Ideia de programa Mas até chegava Lá está É conche É bato Prende ali Uma postura É coisa Que não tem interesse Que eu fui na escola Agora Não criava um exemplo Não vale a pena A escola Esquece Imagina Aquela coisa Que bota A Flá Me gosta De ter Nenhas vídeos Não tem Dito às vezes Me sou É que na escola Que me prende Interesse Naquela altura Eu ainda tinha Interesse Para ter O que o professor Falava Em defesa De que ela Também De falar Me teve Oportunidade De entrar Na trabalho Na SIC Por causa De minha curso Mas Entra na SIC Por causa De coisa Que ainda fazia Não por causa De minha curso Você entende Se eu não se complemento A companheira Não chega lá na porta Por causa De minha curso Mas quando Não chega lá na porta Para mão Que bota Entra Não sabe Que li Ah ok Então pode Entra Mas aquele Conhecimento É cara De escola Era Durante anos Não se Praticava Sem saber Um dia Não está chegando Na porta Então é interessante Hoje Que eles Caminharam E No caso Teve algum Momento Que eu falasse Um momento Eu rec Que eu Cheguei lá E falasse Aquela coisa Não pode Ser bom Não pode Ter algum Talento Desde menino Mas desde menino A menina Estava na Paróquia de Buraka Não está Cantava Na Igreja Mesmo Não gostava De ouvir A minha voz Com aquele Eco De igreja Então fazia Aquela Tudo Que tinha Eco Quando está Gravava Um Coisa Então Então Tinha Sempre Alguém Que está Falando Uau Cantas Bem Mas sempre Que ele Cusa Aquesta Flava É tipo Credo Olha Que menino Piquinote Com Uma Voz Então Sempre Ouve Que ele Cusa Sempre Dá Má Certeza Tipo Então A mim Também Era Tchau Curiosa Então Aprendi Tchau Tá Canta Com Música Dos Outros Então Naquele Cusa Desta Flava Certo Então Ouve Música Que é Bom Tenta Imita Então Fazia Sempre Sempre Basicamente A gente Vinha Escola Incentivos No lugar Certo Puxando Aquele Botão Certo Tanto Pouco Incentivo No lugar Certo Uma vez Pessoas Ou pode Hoje Fala Que ele Sane Abril Que ele Sane Aquela Mas Hoje A pessoa Entrou Força Num Lugar Que Esquitinha Vocês Puxaram No botão Certo Vocês Falaram Eu 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 Não Imagina Naquela Altura Era Bem Assim Dentro Disso Que Eu 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 Logo. Não, mas aquele que terá o Boca tem um futuro, assim, querer que terá o dinheiro, escolhe o que ele estará sempre aquele caminho, entre as, mas também é bom conselho. Sim, o que na verdade não é mau, como de como uma vez notou, já sou por exemplos de bem sucedido. Bem sucedido. Pessoas que irá certo. E mais exemplos de que esse que irá certo, tem muito mais que eu de que esse que irá certo. Mas ninguém catou já por que esse que irá certo. A boa mãe, tudo ora. Mas por um é que irá certo, na verdade. Mas sempre te aflame aquele caminho de alguém que estava a droga. Bandida! Que estava, termina de uma forma que não é teu artista, realmente é assim que isso termina. Então, minha mãe sempre, sempre te alertava a mim naquela espétula de drogas e etc. Para a mãe pensa, mas se quiser, então é que eu queria te amar e pôs, eu é uma catinha escapatória. Mano que está calando a minha boca. Ele amanhã, ele noite, ele... Gosto e esta luta grita com orgulho. Eu, mãe que é o verdadeiro tem que as coisas lago. Esta, esta mandou a boca tchau, mas a que zoa de hoje eu fôs no primeiro show. Hoje eu ganho no primeiro cachê. Minha filha. Uma coisa, minha menina é bonita, minha filha é brava. Não, minha filha está canta assim. Há mulher que é o verdadeiro, que está junto no grupo, que não está participando na competição de flacassos difíceis, filho que é melhor. Não, minha filha termina mestrado, exame. Minha filha canta de música, tem um milhão. Minha filha só falou. Então, vou criar na igreja, está canta uma história semelhante a Beyoncé. Beyoncé, tem tchau artistas que começam assim na igreja. Está cantava um som que era Ave Maria. Jesus. Dê, não. Gostei? Dê. A místama naquele tempo não estava melhor. Não dá para o reverb. Não, não, não. O arme deslumbra com aquela coisa. Ou, não estava para casa, não tinha um MP3 que estava gravando áudio. Não estava para o coração, não tinha cantado. Para quem é que para mim diz Deus me explica a coisa que é o MP3? Walkman, Dizman. Aquela própria. Dizman, Dizman, eu. Eu estava gravando uma voz. Não estava gravando a voz, aquela coisa que eu estava fazendo um documento, não estava mandando para DJs. Não estava correu atrás, não estava explicando, tipo, como estava explicando? para além de que pessoas não estava cantando direto, não estava mostrando. Então, há tipo um contato de gente, manda mensagem, eu não gosto de cantar, ou a minha voz, só sim, o que não estava fazendo. Canto. Encontrou alguém assim, fazia amizade assim, apanhava números. Imagina, agora se não estava em um show, então o número daquele promotor não estava ligado. Olá? Sem medo. Sem medo. 14, 15? Manda áudio. Liga, manda áudio. Manda, Filipe Monteiro, áudio. Manda mensagem para tudo. Qual desse que o Suma respondeu? Filipe Monteiro já respondeu, acho que era Jair Obiwan que sabe se era ser manager, respondeu, até se falava com a minha altura, que era para tentar gravar alguma coisa, mas minha mãe me deu. Cadê? Claro, era muito novo. 14. Às vezes você pensa Nunca se sabe. Umas vezes é um virado, um vir. Não estava, imagina, agora se teve um mês que em meio de ano estava Johnny Ramos que canta. Tudo, alguém já sabe, mas me canta, fica na frente. Espera, o que aquele artista está fazendo assim? Não canta. Fica à frente, espera, microfone para não cantar, então sair de lá com a minha cantiga, com a minha cantora, com a minha autógrafa. Não, tenho uma persistência diferente. Às vezes as pessoas têm uma certa ideia de que coisas têm que estar chegando nessa, para morrer e ser talentoso. Para morrer, a mim é bom, não sabe, bom dia, mas estar chegando a mim. Mas nunca vou que teve aquela ideia lá, tipo, vai atrás, corre, mostra. imagina, para morrer de quê? A mim cria, com a minha mãe está fazendo isso. A minha mãe é aquela pessoa que atua aquele móvel e está batalha para ter aquele móvel. Nunca é cativa assim. Então, a mim cria de queira maneira lá, não sabe, mas mantém as coisas, mas não tem que estar luta. Nunca tem medo de fazer aquilo. Hoje em dia, tem a sua vergonha sobre isso. Imagina, a mim está canta, nunca está falando, artolas, faziam entrevista. Mas, por exemplo, o que é que tem de falar aquilo assim? Não tem ganha para morrer e minha cantora? Não. Não tem ganha, mas fala que bom, não tem ganha. Na sua espécie, hoje em dia, está por qualquer coisa lá. a minha artista nunca pode pedir, nunca pode coisa, não, bom que tem que estar chegando a mim. Não, a nós não é ser companheira. E a mim cria com aquele coisa, ela mantém que está luta e sempre ainda continua a luta. Hoje em dia também, sem querer canta com o cantor, não está mandando a mensagem. A maioria está falando que não, mas não está mandando a mensagem, não continua a estar mandando. Que ele não nunca que a te intimidar. Que a 14hinha continua muito boa. Sempre. Hoje, ano para trás, vou tirar algo, não sei? 33. 33. Idade de Cristo. De, canta, eu tinha 33, sim. Pessoas, ele vê, se eu falo, idade de Cristo, está bem, mas ele teve 27, ele teve 25. Idade de Cristo. Mas que ainda foi marcante, ok. Foi a idade que, pronto, que é moro. Já, já. Mas o que eu estou é para trás, cozei que botar Flávio, aquele menino, botar fazer alguma coisa diferente, ou cozei que um bom goste com o Miriam, com o 33, botar Flávio, aquele menino de 14 anos, para morrer. Às vezes, nessa flaquilinha, na perspectiva de que tem pessoas que te seguiu, tem mulheres, principalmente mulheres, que te inspiram na boa, que te odia o que te falam, eu não gostava de fazer uma música, sabe, eu não gostava de cantar, então é mais naquela ideia, um conselho para a boa que talvez pode ressoar naquela... para quem é que está seguindo, para quem está seguindo, não está a falar uma coisa, nunca, caberista de ouve a voz interior, seja na idade que eu tenho, sempre eu sabe na que caminho que eu tenho que estar seguindo, mas sempre com cuidado, se calhar naquela altura, não podia ter mais cuidado com pessoas que lhe, se calhar, é que a questão com o caminho que eles seguem, é mais pessoas que se calhar não acredita nisso, não confia nisso, não acredita se calhar na sexta palavra, se calhar um alguém ou outro para ir a um conselho bom e naquela altura que ele tem e a cada vez não houve? É. Cada vez não houve ou às vezes um alguém pode falar assim, mire, cabo faz aquilo ainda, má aquela vontade de fazer, de sonha, ainda fazê-lo tão rápido que se calhar se esperava que estarava melhor. É aquela vontade, imagina, dentro do boco às vezes é inevitável, principalmente naquela idade lá, se busca conchinar. É, tem uma generidade que está diretamente ligada com crianças, é basicamente um adolescente de 14 anos. Imagina, 13 anos, 14 anos. É muito nova. Você faz uma música, toda a gente fala mas aquela música ela é fixe, porque eu estou mais na hora. Eu cresço, eu estou ao sonho naquele sonho, eu estou naquele, aliás, a voz é tão ingênua que eu estou à maldade na nada. Exato. Não há mais por aí, então eu estou deixando aí, eu estou acredito que tudo é um caminho, que tudo é uma possibilidade. Quando, né? Ok. O povo entende uma pessoa, uma coração de pessoas, nem tudo, é que é bom, mas tem maldade no mundo, eu tenho que estar vivos. Normalmente não estou a falar, se não sabia, coisas que não sabia hoje, eu ainda estava a dizer, mas eu sabia que eu tenho que estar passando para toda a coisa. Cada um tem essa história, eu tenho que estar vivos, eu tenho lições que eu tenho que estar de boa vivência, de boa percurso de vida, que eu tenho que estar de minha parte, isso é. Eu tenho visões completamente diferentes e cada um, cada alguém em si. Mas é muito nova, é muito nova e hoje a gente checa muito em meninos, principalmente com redes sociais, tenta ser muita força, muita coisa, é que é normal, só por si, você está nas redes sociais e tem milhares e milhares de pessoas que julgou, o que é muito complicado e você é pessoas, meninos de jovens, adolescentes, que cria com insegurança, para morrer, eles têm que estar na escola com aquilo ali, eles têm que estar visto aquilo ali, eles têm que estar fazendo trend na TikTok, eles têm que estar canta, eles têm que estar ser influencer, que é uma das coisas mais desejadas hoje para o adolescente, é ser youtuber, ser influencer. Mas o que eu quero fazer? Não, não, aquilo é que é importante, nem crescer famoso, nem crescer, tipo, nem crescer flow, nem crescer, é que você não sabe fazer, mas é resultado de coisas que pode fazer, mas é que eu quero saber o que você quer escrever. Então, é isso, e pessoas às vezes hoje, hoje é para a bota, hoje é para as pessoas que estão fazendo arte, estão falando, crescer, crescer, aquele resultado, lá. Mas imagina, mas eu tenho uma história, eu tenho uma história, mas eu acredito, mas a mim, como não tem que ter responsabilidade, não sabe uma pessoa, está seguindo, a mim também, acho, mas tem que contar a história, tem que contar a história, bom e mal, mas na verdade, eu sei, mas se os artistas, tudo o que está a falar é bom, então imagina, é normal, gosto de botar um fã, aquele fã que pensa uma bovira, sempre foi fixe, maravilhoso, maravilhoso, e ele é que te sabe, imagina, a minha fã de artolas, artolas sempre, está comendo bem, está vivendo bem, tem que se fazer bem, a mim está crescendo, é uma boa, nunca está conseguindo, então eu estou a gostar, e eu estou a comer um bom prato, eu estou a comer um prato, para ela, aquela tabata, cria uma frustração, a minha gente, está viajando, com coisa que é caro, então acredita, nós artistas, qualquer pessoa, tem que te mostrar, se é verdade, hoje em dia, se ela está mostrando, mas também, é um marketing, que é esse, se ela está sincero, através de você, alguém para morrer, que é coisa, que é uma coisa, também tem o dinheiro, polêmicas, e guerras, muitas coisas, tem o dinheiro, então, eu acho, ainda que tem aquele equilíbrio, de não viver em paz, para não mostrar, aquele coisa, ok, a mim hoje, amanhã, para morrer também, se enxorra, alguém está criticando, se enri, alguém está criticando, então, sim, eu ainda gosto, não se falava ali, sobre aquela coisa, não se falava antes, eu começo aquele podcast ali, sobre aquela dinâmica, de redes sociais, e como influencer, barra, artista, e você tenta criar, uma imagem, na rede social, ao mesmo tempo, você sabe, precisa de redes sociais, para você vender, para você fazer, para você fazer, para você comunicar, com pessoas, que você seguiu, o que é importante, e você está passando, para você ser, vulnerável, nas redes sociais, e para você mostrar, a verdade, mas ao mesmo tempo, você sabe, qual é o custo, que você está pagando, como é que significa, me dar tanto, como é que significa, me dar tanto, na minha vida, depois, como é que me paga, você está mostrando, a minha filha, todo dia, de ancho, hoje, de ancho, aquele tipo, é gastante, é gastante, é que é normal, vamos escalar, se eu vive, a vida tranquila, eu posto uma coisa, duas, porque você está criando, aquela habitação, de, não é seu filho, não é seu namorado, mas hoje em dia, é tudo um exagero, a partir do momento, que eu ponho uma foto, com a cadeira na rua, aquela foto, dá o boé de likes, você percebe, basicamente, você está criando, aquela foto assim. É uma coisa, também, que não tem reparado, que o Instagram próprio, recentemente, teve, aquela parte, de pesquisa, que pôr a pesquisa, apareceu umas coisas, que tem interesse, do nada, a gente está hoje, cada vez mais mulher, bem no Instagram, não, não interesse, sem interesse, na tudo, mas para de mostrar, tanto mulher, para morrer, depois, está distraindo, muita coisa, você está fazendo scroll, de hoje, uma mulher, de hoje, aquele lito mais bonito, se você tem pessoas, que falam uma vez, redes sociais, que está, que está, que está, muda, ninguém mais está expõe, aquele que boé, e não acredita, mais ao mesmo tempo, que é para ser ingênuo, para falar, mas todo dia, eu tenho, ministro de apoio cadeira, outro dia, 90 fotos, às vezes, 100% de fotos, que tem no Instagram, 99% é de biquíni, é a moça cadeira, às vezes, eu acredito, mas que, a moça cadeira, é um, chamar de atenção, sim, mas, ela desenvolve, ela desperta, umas coisas no homem, que a mulher, que está aceita, forma, ou seja, imagina, agora, se eu, uma pessoa, que está triste, com alguma coisa, mas está contente, com o meu corpo, se não sabe, mas publicou uma foto, que muita gente, dá um like, muita gente, fala, uau, que ele, que está escalar, naquele momento, é benéfico para mim, não, que ótimo, apenas, não tem que estar, decidindo, como que não teria, nunca pude decidir, como que homem, te reage, ou como que pessoas, na rede de sucesso, te reage, as nossas coisas, mas, no momento, aquela pessoa, que está posta, pensa só naquele momento, é que, pensa na outra, para, tudo, alguém está ficando, esperando, para, para, querê-la outra vez, e, se calhar, tudo, alguém está falando, com o bo, é que, para, 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 e depois, mais tarde, que ele é sempre, uma consequência, é sempre, uma consequência, para qualquer, para, para fazer, com o equilíbrio, para, 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 fotos de carreira, na Instagram, não se brinca, não, não, imagina, não tem épocas, para, faz o Viput, não, imagina, como é que equilibra, foto de, foto de bunda, no Instagram, vamos ouvir, vamos ouvir, diga, diga, imagina, imagina, cadeira, sim, faz parte de corpo, e é bonito, flam, qual é a lógica, goste de, não, é verdade, calma, não ri, numa chuba, não é dizer, não posta uma foto, de mim, com biquíni, na Portugal, por exemplo, e uma coisa, e se está fora, ok, agora se está ali, bom, querido, acontece, dentro de casa, depois, biquíni, na dezembro, na tua trovoada, dentro de casa, na sala, quadro, na tarde, com ar-condicionado ligado, ar-condicionado, botei, você de biquíni, que ele é que, por exemplo, não, é, redes sociais, tá, tá, agrava, coisas, que não se faz, agrava, no sentido de, de acrescenta, de, não tem que estar escala, sempre, coisas que não está fazendo, e se você começa, nas redes sociais, com o mostro da cadeira, pessoas que até entendem, mas, é que para mim, não se está vencendo, assim, uns antiquados, uns vovô, que é que você entende, nada disso, tudo, tudo bem, olha que não é a cadeira, nas redes sociais, a mim gosta, a mim gosta, de hoje é o corpo, e está dizendo, só que mulher, às vezes, que está sabe, que é que está desperta nome, e que está desperta melhores motivos, para bom, para morrer, olha que minha mulher, nunca sabe, explicou, e às vezes, olha que homem, está falando disso, normalmente, você está por um pacante, para morrer, você está sendo um bocadinho, antiquado, você tem que estar deixando, a mulher ser empoderada, mas, redes sociais, é fazer uma coisa, você tem que estar escala, sempre, com o que você está fazendo, naquele momento, ou seja, se eu ponho uma foto de cadeira, já dou 500 likes, amanhã, eu ponho, vou ter uma semana, até dar o like, começa a subir, já está na 1600, que ele usa toda uma dopamina, no cérebro, desenvolve, um êxtase, um ânimo, que basicamente, ideia, e continua a ter a fazer o dinheiro, imagina a coisa que terá o dinheiro, sim, mas às vezes, porque as meninas, elas pensam no dinheiro, a menina, você fala mesmo, para morrer, muita gosta, de mulheres que estão fazendo isso, que sabem o que você está neles, para muitas vezes, mas o problema é que muitos, que são, para morrer, olha que Kim Kardashian, se está fazendo foto, esse aqui Kim Kardashian, se está fazendo foto, de cima Kim Kardashian, mas que sabemos, que Kim Kardashian, é um business woman, mas de alta categoria, se as famílias tudo, de modo que, se as mães, pegam aqueles filhos, transformam em uma marca, e viram milionárias, e bilionárias, é de uma forma incrível, e compara com alguém, que está basicamente, na estratosfera, é por isso que, não, é verdade, por isso que o ministro de jovem, tem que ter entendido, mas que as coisas, é que é normal, mas Kim Kardashian, é que é normal, e compara um Ronaldo, tudo alguém quer ser Ronaldo, porque está a ser Ronaldo, então, é aquela que, sobre, sobre cena de redes sociais, que, bota, bota, exagera, bota, bota a escala, na coisa que você fosse, e se o fosse contrário, o fosse bem também, por exemplo, se fosse um trabalho, de uma música, ministro de Acurti, na Boara, por exemplo, bota, lança mais um, aquele dopamina, aquele amor, que está tornando bem, bota a Flamengo, gosta de aquele amor, ele encremaça, da lança mais uma música, então, isso é fixe, e por falar em música, aquele é uma pergunta, que eu tenho feito, alguns, já é terceiro episódio, que essa foi, que é fracasso, ok, bota um fracasso na Bovira, que tem a ver, pode ser sobre música, mas, alguma coisa que eu fosse, que eu experimento, que era certo? Epá, eu experimento, ouvi, 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 é um período? Não, dentro de música, já tive uma fase, em que deixa ser guiado, então, esse fracasso começa lá, sempre, então, fala que ele, para morrer, a mim, não fazia um estilo de música, mas, também, como é que diz, fica, indústria, está bata muda, pessoas, tem uma ideia, bom, me gosto, impor, e trabalha com o bom, vou ter uma visão de mim, que vou crer moldão, como artista, não, vou fazer isso, vou fazer assado, não acredito na boa, então, começo a fazer, depois também, começo a ver aqui, mas, dentro de que foi, meus fracassos, grandes fracassos, algum coisa em específico, foi naquele momento, mais ou menos, hora que eu vou estar ali, com uma pessoa, com o seu caráter, às vezes, minha certeza, vou estar confundindo, com uma temusia, uma criança, de 13, 14 anos, que pensa, mas sabe fazer, ou que pensa, mas chega lá, então, imagina, me empanha, seus choques, com o que lá, para morrer, imagina, você sabe, o que é que eu quero fazer, você sabe, mas está bem, dá certo, mas tem pessoas, mais velhas, não, não, isso aqui, não vai dar certo, isso é assim, isso é errado, então, eu vou estar aqui, lá, uma hora que eu vou estar aqui, a hora que eu vou fazer, coisa que ele mais velha, o que é que eu vou fazer, é que eu vou fazer, mas a moquinha continua teimosa, depois eu vou estar aqui, cria aquele nervo, não, para já, eu gosto de fazer, de minha maneira, aqui também, por isso que está, certo, mas tive, momentos assim. Pior do que isso, é bem, não coisa, e fazia não coisa, um caminho que eu nunca crê, é pior ainda, fazia não coisa que eu nunca goste, é uma coisa que está corrompida ainda mais, você fala, poxa, ao menos, se você é para uma fazia, você experimenta uma coisa, que incrível, para hoje, assim, para uma fazia, a mim, para mais quem, quem leva, seu choque, a mim é uma pessoa, que não acredita, seu, não acredita, seu, na tudo, se for preciso, não acredita mais, no potencial, de que bom, para morrer, não sabe, mais possível, então, mesmo com aquela idade, não está tendo, aqueles choques, lá, não tinha, em antiga, produtora, quem é maior choque, era aquele, a mim, entra lá, um artista formado, não sabe, uma pessoa, escreveu, da canta, daquele jeito, ali, então, não sabe, ser governado, para uma pessoa, que está, mas, é bem assim, tem que ser assim, tem que ser assado, música, se eu senti, me passei, numa época, ele está senti, me passei, numa outra época, então, a mim, chegou um momento, que, basicamente, está acabado comigo, se aquela criança, cabinha, aquele, 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 aquele catorzinho, ali, aquele coisa, está acabado comigo, para morrer, tinha um momento, que nunca gostava, mais de cantar, nunca tinha a gana, cantava mais, para morrer, para morrer, então, foi assim, não é assado, não é cozer, tinha um momento, nem que estava no estúdio, aquele entusiasmo, está acabado, está terminando, fica, está pensando, uma boca, e aquele, tem que ver, com pessoas, que estão rodeadas, hoje em dia, pode gostar, de mim, aquela forma, que você expressa, o sentimento, é que é bom, não é só, tem que falar, mas, tem que trabalhar, com eles, mas, gostava de mim, eles gostavam, de mim, mas, calhar, são pessoas, que, aceitam, opiniões dos outros, agora, que eu quero ir, com alguém, tem que aceitar, dar uma ideia, dar uma ideia, não, não se dá, para mim, o que, pode ser, sempre, de uma maneira, principalmente, na ramo musical, você, contrata, um artista, e por um, motivo, me, não chega, a ponta, e pergunta, para que, que eu vou chamar ali, se tudo, coisa, é um defeito na mim, para morrer, que eu vou, para entrar naquela, produtora ali, e, eu vou, até tem, justificação, para, para, para que ela, mas, vou botar oia, a mim, antes de, sei, me faz, que as perguntas ali, flanga bo, morrer, que eu estou, na minha carreira, a bo, se vou gostar de mim, que é que, bobo, acha, man, até fazer ali, tive que refletir, isso tudo, para, para, assim, não, querer, ganhar lugar, pois, nunca gostava, e cantava, nunca tinha ideia, para cantar, mantinha sempre, um alma, caridoso, que está, saindo na rua, e está falando assim, uau, tu cantas, fogo, cantas bem, não desistas, não te lembra, e, fogo, mesmo assim, está, para casa, está triste, alguém está falando assim, fogo, nunca mais, lanças nada, tem sempre, um, estrelinha, lá, para mostrar, uma boa lugar, aquela, e é curioso, muito, que hoje, que, pode chegar, numa situação, aquela, e pessoas, cremão, e, e, estranho, próprio, uma pessoa, está, tendo um artista, e, ao mesmo tempo, você está, cremando, aquele artista, e, fazê-lo, de si, maneira, para, estranho, para, para, vou, botar interesse, para aquele artista, para, coisa que, fazer até o momento, ou seja, vou, se, e, aquele bril, desde que momento, resulta, ele é, para, para, para nos encontrar, frente a frente, coisa que, botar, mas, também, ser, diferente, se, prender, ou, cortar a asa, digamos assim, ou, é, que teve, aquela, criatividade, sim, e, gostava, para, chegar, mais, além, você, então, e, hoje, saúde, de, aquela, pessoa, de, 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 artista, na, coisa que, está, fazê-lo, artistas, que, lei, é, verdade, botou, é, teo, artistas, aliados, produtoras, que, te, desiste, e, capa, mori, que, tem, talento, e, para, mori, está, fazer, o, acredita, de, de, autoforma, catarachica, a, com isso, então, é, difícil, principalmente, para, mulheres, artistas, fica, por exemplo, é só, ou é, 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 difícil, para, mori, botou, entra, num, num, meio, em que, um, artista, é, si, tem que ser assim, botou, canta assim, faz assim, tem, seu regra, é, que, é, uma coisa, super, estranha, o que se define, arte, então, imagina, aquele caninho mentira, imagina, a mim, ainda tinha, tinha o peso, uma ideia, dentro da minha cabeça, a mim, a forma, que ainda fazia sons, é, estranho, estranho, entre as, então, eu gosto, ele, pabou, vou por ir, uma ideia, de uma música, que nem, nunca sei, não, falava com o artólogo, não falam, um tema interessante, incrricante, sobre o que é ali, botou bem, botou lá, transmite aquela ideia ali, não, fogo, achas que isso vai bater, por amor de Deus, essa conversa, pronto, esquece, acabou, vou vir onde, produtoras, muda, depois daquela experiência ali, botou, voltava para uma produtora, não, sim, nesse momento, sabe só, não é? Imagina, nesse momento, não consigo, trabalha com os seus produtores, que é a melhor coisa para mim, para a moda, imagina, tem, tem pessoas, que encontre, que tem produtoras, que podem ajudar, de certa forma, seja, em qualquer aspecto, mas se me tiver com produtora, só para hoje uma coisa, naquele produtora, que não estava, abertamente, tem pessoas, cada sua mãe, para morrer, não estão naquela produtora lá, que é carga, ministro, não sei que esta falando, mas é carga, é só para dar um contexto, talvez o ministro, é mais legal, cada sua mãe, para morrer, não estava na carga, não sabe quanto, que perde também, não ganha, sua escola, mas perde, gosto de ler, alguém está contando, botar um show lá, na tal sítio, ok, contato, é carga, nunca mais, imagina, não se aprende de nada, aprende, sua, aprende com tudo, coisa de lá, engaja, mesmo produtora, que tem, seu potencial, mas a coisa que está a estraga, é a hora que, maneiras de ser, de pessoas, então a hora que é, gosta de começar a chocar, imagina, uma menina de 14 anos, 14 anos, criança, que pôr regra, no produtor, se crê, tem razão, vou cata cita, então foi tudo isso, a muita fraude, a mim, com o Ricardo, o produtor de carga, nunca, nunca tive, nenhum estresse, é mesmo, não as maneiras de ser, que pôr no que, é que acerta, tinha coisa que não está falando, nunca acerta, tinha regras, e se ali, foi o melhor caminho, que não faz, quando sair de lá, em frente, está saindo ali, mas tem paz, ainda tem paz, a mim tem um som, que me faz com o Yasmin, tudo erguem, está perguntando, e vou lançar, já agora, tinha o música, sabe, tinha o música, sabe, e nunca sabia, que as coisas, para morrer, nunca concheva, e nunca seguia, nas redes sociais, manca, nunca concheva, toda música, ou concheva, um ou duas músicas, para ser sincero, mas depois, canto uma influencia, porra, calma, tinha música, tinha música bombada, então, me fica surpreendido, e, um lado de história, que talvez, ainda com as pessoas, que estão seguindo, e estão seguindo, aquele podcast ali, que teve, uma doença recente, naquela, foi na que ano? Estive na 2018, e depois na 2020, ou seja, foi um recidivo, e volta, e a, ok, que é, hipertensão intracraniana, intracraniana, pseudo tumor cerebral, um tumor que não existe, ou lá está, pseudo tumor, pseudo, é um tumor que não existe, composto por ar, composto por ar, um tumor composto por ar, o exemplo mais fácil, que me pôr ir ao é, um tumor, às vezes, é um massa, então, de mel, é que era um massa, e a cabeça, imagina, ainda tinha tanto pressão, ar, que ainda ficava, como é que te explicou, é como se tivesse, um tumor, que que existe, para morrer em a cabeça, em vez de criar, um massa, a cabeça, bate, abre, que é o ar, fazia aquela mesma coisa, o mesmo efeito, mas para morrer, que é uma coisa, que é uma coisa, é uma coisa rara, é idiopática, não sabem porquê, isso significa o que é idiopático, não tem causa, sim, é tipo, está com isso, não há tipo, motivo, não há explicação, e como que foi, lida com isso? Aquele primeiro mês, que eu tive, que foi em 2018, o Midian tinha sintomas, há muito tempo, um reage a ele, tinha sintomas de, dor de cabeça, só que o Midian, está tendo dor de cabeça, sempre, quase nos mesmos horários, sempre de manhã, começo, ouve coisas, tipo, zumbidos, tipo, quem tem água, no ouvido, depois, hoje, começa a ir, mas sempre, ainda tinha dor de cabeça, a hora que ele acorda, nunca, que era de coisa, então, imagina, ainda tem água, que está acorda, e está passa, depois, e vira, e está passa, também, passa, nessa hora, tarde, também, hospital, nada, graças, e depois, fica mais frequente, esse carão, o vírus, teve uma hemorragia ocular, que é interno, que pesou, zé, quatro, amor, graças, como que, como que, aquele coisa, afeta, fazer, ter hemorragia ocular? Para morrer, é íntia, é íntia, mas na que parte de cabeça, é geral, ou na frente? É geral, na cérebro, é ar, na parte de frente, ou na parte de trás? É geral, abre crânio em geral, ah, ok, então, imagina, é um sítio, que pode, afeta mais, é na ódio, para morrer ali, mas é pode afeta, todo lado, ouvido, para morrer, está batendo, é um cérebro, que está comando, toda coisa, então, naquela altura, é íntia, tanto, a nós, acho que, cada ser humano, pressão de cérebro, tem que estar entre, acho que, cinco e quinze, de meoba e cinquenta, ai, vi, até se perguntam, sim, que consome nenhum droga, teve que tapar a música, por causa disso, naquela altura, tive que parar a música, não estava, nem a momento, vinha de lançar, 17 e 18, 17 e 18, 17 e 18, já, que me faz, minha carreira, me só, quem investe, tudo na mim, pô, a sério, e, 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 antes de falar, com você, sobre a acredita, para morrer, é alguma coisa que tem cura, é alguma coisa que pessoas, ou, certamente, é alguma coisa que tem uma cura certa, então, e hoje, as pessoas, passam, falam com o Emerson, falam com o Gil, esse tem uma história, Gil também tem uma história, assim, um bocadinho dramático, de aquela acidente que teve, e sempre pessoas, que esteve perto, de morrer, de bem, ou que você está perto, aquele sonho que você está, ou que você enfrenta, morte diferente. Na 2018, quando tive aquela doença, a primeira vez, era um bocadinho mais, imatura, então, o Móquita explicou, um xíntimo, e que acordou, um direito para a realidade, por isso que torna bem. Mas como assim, e que acordou, um direito para a realidade? Não, entende o que é que passa, naquela altura, é, Móquita explicou, é fragilizão, um perdo de força, né, uma seta, mantém aquela doença, não estou de água mesmo, como uma doença, que não tem que ter cura, não estou de água, como um lição para a minha vida. Vamos falar assim, não, aquele ato acontece por um motivo, então, goce, quando não tive outra vez, já, toma aquele logo, como um lição, foi primeiro, Móquita explicou, foi primeiro, decisão, quem toma, mas que ele ia estar bem, com algum motivo, qual era o motivo? qual é? Amigo, Móquita explicou, que ele, vamos ali, só se entende, como é difícil, alguém entende, em coisas, que eu estou a falar, pessoas, porque, não, você, para morir, que as coisas ali, também, acontecem comigo, Móquita, tem um significado, Móquita explicou, a mim, está sentindo, batendo em uma coisa, que, para mim, teve toda a lógica, a mim, estava na ICA, e entra na, e tive doença, não sei, e cura aquele, que ele, fazia operação, e entra na ICA, que as coisas, bate bem, bate fica direito, com desenrolar, na história, lá dentro, e etc, aquele coisa, bate bem, mas aquele coisa, bate bem, ao mesmo tempo, que engaçava direito lá, Móquita explicou, quando, quando, não tive a certeza, de mantê-lo outra vez, foi quando, já não se aguentava mais, também, outras coisas, e bem tudo, ao mesmo tempo, e bem tudo, no mesmo momento, é como se fosse, uma tomada de decisão, que quando é bem, é bem para falar assim, menina, é goste, ou nunca, não foi, obrigado a par, não foi, primeiro, um baiti, fundo de poço, não fica tanto acima, que me, nunca tem, alma, nunca tinha nada, não fazia meu amor, não vira, a fala com o Ricardo, você sabe, o que você está, mesmo mal, você fala, com aquele alguém, você fala assim, poxa, ranjão, cao pambá, canta, não até morre, moça, boxe, tem tênima, não até morre, ranjão, cao pambá, e a avó, não sei o que, não sei o que mais, nada, hoje, a mestre, o negócio, na fase 15, da, moça de ser sincero, que a pessoa, na fase 15, meste, sou por ranjão, coisa faz, vamos nunca querer pensar nisso, e o único coisa, que não tem negócio, para me fazer, é canta, bom, coisa, ele canta, ah sim, vou marcar, dia tal, dia não, não, pera, se alguma coisa, está errado, a minha ata morre, nem a cabeça, a ata morre, a pessoa atua, a minha ata morre, não quer fazer, aquele meu sonho, é que vocês ajudam, aquele que a pessoa, para se ajudar comigo, esquece, lá sim, quem fala assim, e eu, a boa, eu vou, até, uma ata rima, foi mesmo assim, a boa, a pessoa mesmo, pode estar comigo, principalmente, naquela altura ali, a minha ata flow, minha sentimento, é tipo, final, imagina, a boa gosta, ele, vou crer, fazer um cena, vou pôr, e para o meu, vou ter, e tudo coisa, não tinha, tudo coisa, não é assim, você sabe, uma pessoa, se resiste e faz, imagina, que ele não, está desist, imagina, quem tinha, aquele clique, para a frente, menina, que eu desiste, e que mais, ninguém que fala comigo, é mim mesmo, que fala comigo, para não desiste, que foi ninguém, que fala assim, olha, continua, está cantando, não, mim, que para, analisa, e fala assim, que ele é na caminho, nada, que eu estou conseguindo, parando, nem aquela doença, se que ele levanta. uma coisa, que eu vou chegar, daquela conclusão, de, me, já aceita, uma, uma contagem decrescente, para uma parte, e já tenta fazer, últimas coisas na minha vida, que é, dar algum show, e passa, aquela doença, ali, que se acaba comigo, quando, houve, em algum momento, um ponto de retorno? Não, houve vários momentos, para morrer, cabeça, está doido para mim, é que é uma doença, que eu não tenho sintomas, não, é uma doença, que eu estou sentindo dor, no ouvido, na cabeça, é uma doença, que imagina, a mim faz, e todas as minhas coisas, com dor. E você vai, crê cantar, com cabeça, está doido? Com dor. Você atendeu? Que é lá, que é aquela outra parte, e uma coisa que eu te explicou, não está falando assim, é, crê canta, e não sabe, mas a cabeça está doido, mas você está para cantar, para morrer, não tem nada cantar, por isso que às vezes, não está falando, tipo, música salvante, para morrer, faz todo esse tratamento, naquele meio, de que desiste, mas, acima que, não tem alguma coisa, que está falando, faz, depois, oi, já acostumado, não está bem, está gravado, não tem que ficar, dois, três dias, parado assim, para fazer, para que tenha, ou que eu falo, grava, 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 grava a minha música, de tanto esforço, que a gente faz, com a minha cabeça, de ponto em que, você ficava na cama, de tarde, para morrer, a gente sentia, logo, aquela pressão, na cabeça, logo, logo, a gente, não tem uma pessoa, é aquele gatorzinha, é aquele menino, de gatorzinha, é aquele teimosia, que está volta, de volta, para morrer, a pessoa, no final de sua vida, a última coisa, que você está pensando, é em outras pessoas, você está pensando, na fase de música, para alguém, você pensa na fase, pessoa sabe, você pensa na subparco, ou canta, uma pessoa, está falando, não quer, viaja, não quer, não quer ser egoísta, não é o último momento, não é o último suspiro, não quer ser egoísta, a boa não, eu quero fazer a música, para pessoas, para pessoas, e para mim, e para mim, para morrer, e gostar, de fazer, as músicas, lá, it's crazy, eu nem, nunca sei, como é que me passa, pita, that's crazy, não, imagina, às vezes, não está falando, pessoas, tipo assim, não tive um problema, ok, mas sabe, coisa que é, está grave, está contente, para uma outra grave, está uma contente, com o resultado, não está, pois, que ele, que usa na fonte, não está ouvindo, 50 mil vezes, ó, que embadeta, a minha mãe, que ele, que usa na cabeça, tem que ficar assim, para morrer, que usa, está ali, sim, então, o que você está hoje, o que você consegue, e o seu direito gosta, e eu bem, consegui, como é que está a falar, regressa, ou reverte, não tinha, na meia de estudo, não tinha, duas hipóteses, ou opera, ou fica assim, foi aquela operação, lá, que dão tudo, vira a volta, para uma cria, para operar, para a cabeça, então, embadeta, busca, outras alternativas, sim, naquele segundo, canto bem, aquela segunda vez, qual foi aquela operação, não, primeira vez, não opera, porque a primeira vez, segundo, segundo, agora era na cabeça, a única proposta, que medicina, convencional, tinha para mim, era operar na cabeça, e foi aquela que, me falou assim, a minha cita, mexe na cabeça, é meu amor, aquela que foi, aquele ponto de partida, na barriga, na costa, eu sou profissional, de costa, mas era a mesma coisa, é a mesma coisa, então, esta põe, tipo um dreno, que está puxando, um líquido de cabeça, de trás, ok, ok, para mó, de hora que a gente tem, aquele porção, é para mó, que o líquido está bem a massa, ok, ok, você sabe, tipo hidrocefalia, é quase isso, mas, e minha cabeça, me adulta, é que está cria, então, é até ficar lá, sim, sim, aquela água, até ficar lá, até a fronta, e o bem fazer, tinha a única solução, era, fazeba outra vez, fazeba mesmo na cabeça, na cabeça, diretamente na local, ou, fica assim, onde estava, só que, fala com o mulher, primeiro, um fralicinho, fala, mira, mas sim, nós só temos isto aqui, onde o pele, eu e a nenha rosta, eu falo assim, não desanime, nós vamos tentar, não cortar o seu cabelo, não há a atenção, nenha rosta, não há a atenção, não há a atenção, não há a atenção, não há a atenção, vamos tentar, não cortar o seu cabelo, e eu depois, vá para casa, tudo, coisa que, fica na frente, a família morre, eu nunca tenho a solução, a mim, para mim, está a operar, onde a morte, para a morte, quem fica, está a pensar, que ela nunca sabe, não sabe, mas foi pessimista, todo alguém que opera, aquele mesmo problema, que a mim, foi até um tia de mel, que opera, 32 vezes, quando a minha prima, falando, mas a minha mãe, foi operado, x de bês, eu falei, a mim, está apanhando, aqui a mesa, vira, tem forma, uns, dois, três, pessoas, e pôs, eu falei assim, Deus, hoje, botarão solução, dêta, entorra, dêta, dentro da minha cabeça, que coisa, solta a flan, assim, cabubai, 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 cabufase, bom, aquele dia, ela manda, fala, não, é isso também, busca a informação, de um lado, de outro, um ranja, outro, outro médico, gostam, é seguida na medicina, homeopática, então, basicamente, naquela medicina, está tratando, sintomas, isso, está tratando, aquela doença, é completamente diferente, para morrer, gostam de, botar a flan, assim, botar o dor de cabeça, mas também, não está raro, para ser tão bom, mas, lá, com esse, tem dor de cabeça, que hora, quando vou levantar, quando vou dormir, quem é que hoje, estava triste, para morrer, a mim, naquele problema, não tinha um só medicamento, na medicina convencional, de antiga ponto, ele toma, 12 por dia, só que ele, estômago, está doer, rosto, cheiro de borbulha, corpo, todo cheiro de borbulha, não está andando, não está apanhando, não está ficando, a cabeça, tudo está treme, quando um comece, a tomar também, que é esse medicamento, de medicina, homeopática, também, teve-se contra, não se sente, dor, aquele crudo, mariposa, passa, e na realidade, que ele, está curando, tururia, ok, vou até perceber, que seria um placebo, porque se sente, não, uma, uma, uma cabeça, não, em acaso, não, acreditar em mim, também, me cura, então, aquela que não se falou, talvez, tipo, é uma coisa que, como vou ter um placebo, se você toma aquele remédio, se você toma aquele remédio, não se está especular, sim, mas se você ajudou, mas, que ele bote tudo, perante aquele remédio, aquele novo situação, e a forma de vida, ou talvez, eu mude, que ele, eu faço, tem uma vida mais, saudável, ou whatever, tudo, contribui para que, eu, melhorar em si, mas, normalmente, é que é para morrer, aquele solto remédio. Tudo é um todo, é que é para morrer, remédio, é para morrer de Deus, primeiramente, nem, a gente acredita, mesmo, para morrer de Deus, e depois disso, como que você explicou, que ele que é para morrer, seja, ele boa, é para morrer, que ele não explicou, do nada, ele fala, que Deus está na minha pior momento, imagina, não está na minha pior momento, e por sempre, que ele, gênero, de medicina. Então, mamão, quer dizer, medicina confissional, quer dizer, fórmulas, normalmente, é sempre asiática, quer dizer, medicina chinesa, etc., holística, quer dizer, entra mais naquela área, na medicina tradicional. Nunca, não sei, mas tem a ver também com, como, é o espiritual, e sempre, sempre coisas que tem, ou que você fala de medicina, você fala de ciência, e é um linho um bocado difícil de cruzar, ou que você fala de holística, e ao mesmo tempo, você está falando de medicina, cloro e duro, você chega, então, por isso, não está entendendo aquela resistência, para morrer, ou que holística, basicamente, simplifica coisas, de uma forma espiritual, que a medicina está falando, não, não tem que estar de saber, como é que isso passa, não tem que estar de ouvir, naquele ponto, onde é que isso faz, qual é o circuito que isso está fazendo. Então, imagina, e dentro de que, não tem que ter de todos os lados, mas, já, é um gozo que, acho que é o pessoal também. Imagina, a mim, com aquele problema lá na cabeça, hora que, quando o problema, tipo, está ativo, a mim está tendo sintomas, mesmo com o remédio, que está dando, mesmo com aquele solução, que a medicina convencional está dando, está sofrido com a turoria, para morrer, hora que, hora que, está bem, não tem que ter de ouvido, se está doendo, isso que está bem, para o meu ouvido, isso é só para aquela doença, mas aquela doença está causando, mal estar no ouvido, no rosto, na todo lado do meu corpo, mas, isso que, cresce, de que é lá, como é que eu te explico, esse país é tipo, já, você tem essa doença, já sabe que isso dói, últimas vezes que me vem, eu falo, doutor, eu ainda sinto zumbido no ouvido, e, para não esquecer isso. uma equipe de volta, passado, tudo aquilo que ele usa ali, você tem uma energia diferente, você se sente em forma, para o tom da pega, essa carreira, você se sente direito, você se sente super feliz, de verdade, para morrer, não, para morrer, não está vivo, para morrer, não está, siga o sonho, para morrer, não tem certeza, mas estará certo, esse sonho continua, eu ouvi, minha intuição, estar com boas pessoas, alimenta direito, dorme direito, cuida sempre de mim, não sabe, onde está chegando? E coração? Está direito. Está feliz também? Sim. Está bem? Se não, eu quero saber o que é sonho ali, se não, eu quero saber o que é sonho ali. Daquela conversa que já não tive ali, é interessante, é mesmo, não aprendi, tem o que é podcast, ele vai montar com as pessoas, de uma forma que, nunca está falado com as coisas, e às vezes, não miste mais do que as conversas, cara a cara, fala com as pessoas, ouve, não sei o que é, as vezes não está, para tanto para não falar, que não se está preparando, nós próximos coisas para não falar, quando a pessoa só fala, que nunca está, ouve de verdade a pessoa, e é bom também, ótimo, ouve, é uma outra aprendizagem, não pode ter opiniões diferentes, mas tem ideia, mas o mundo é igual, uma pessoa é diferente, e você começa a abrir novas áreas na cabeça, assim, agora, eu já sigo falando sobre holística, sobre medicina convencional, que eu já falei, ok, já abriu mais uma coisa na cabeça, que eu já sabia, que eu já falei, ok, existe isso, e tem forma de abordar, certas coisas, de forma diferente, que eu já estou a fazer, mas é que, só que, a mim, nem acaso, foi um conjunto de tudo, que eu por falar assim, medicina holística, salvão, não, tudo, tudo, que ele procura, para mim, na época, e goste, está salvando tudo o dia, não tive que escolher pessoas, quem está ali, daquele, não tive que escolher, tudo, tudo, onde eu paro, dias, está na lista, em minha cabeça, em minha signo, que hora que nasce, que lua que nasce, embalhei, tim, tim, por tim, tim, para acertar, me, e depois, para um começo assim, pensei com certeza, não, me acertei, queria que acontecesse, com aquele motivo ali, e ok, vamos fazer acontecer assim, como é que uma pessoa, está antiga, de fazer uma análise, tão detalhada, sobre se que era assim, e na hora da morte, teve dúvidas, de quem que foi? Eu? Normalmente, perante morte, não está tendo revelação, não dúvida? Não, não está tendo, o que está explicando, não está tendo, 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 é que para morrer, não tive, é que é uma dúvida, de quem é que me é, uma dúvida, de tudo, coisa que até acontece, para morrer, o que é que até acontece? Então, a minha nasce, num dia, não tem tantas coisas, que me analisa, por quê? É mesmo que sim, que lhe tinha que acontecer assim, não sabe, maior que o futuro, você está a ser, para morrer, que ele coisa na passada, tive mesmo que ser assim, para morrer, não chegou de caminho, A ou B, não está a ouvir, e não está a pensar, nem a vida, como às vezes, tinha, nunca muito, tinha o prático, tudo que é, animismo, holístico, sobrenatural, ou espiritual, nunca muito, não tem, um bocadinho, ceticismo, então, não está, não está, sempre um pé atrás, mas, sim, o que você fala, não está entendendo, a abordagem, o que você faz, e, hoje, conhecendo a história, não está checa, não está fazendo sentido, aquela abordagem, de falar, não, está dependendo de mim, e, o que você aprende, aceita, e sabe, aquela coisa, é irrevertível, e sabe, uma clique na minha vida, e já está lá, o que você faz, igual a seguir, para melhor, e, você está falando, é um complexo, de muitas coisas, que faz a pessoa feliz hoje, você está resumindo, para o que você, por exemplo, se o que eu apontava, na dez dele, que eu tenho, ou na cinco, você está ouvindo comigo, a minha filha, o que você acredita em mim, a minha filha, o que você acredita em mim, acredita nos outros, eu penso que você acredita, tchau, nas espiritualidades, lei da atração, universo, signo, tudo alguém, tem, sua voz interior, mas é que tudo alguém, que está ouvindo, é que tudo alguém, que está ouvindo, a boa, é que se é tão fácil, eu ouvir o voz também, para moda, para moda, não está coberto, de coisas, camadas, pessoas, situação, se você estiver, num caos, com pessoas, tudo quebrado, tudo sofrido, está falando, sobre sofrimento, uma hora que eu vou, eu vou felicitar, ele assim, não tem nenhum espaço, para eu viver, se calhar, tudo está conto, olha, amigo, a mim, não chega no momento, que eu, não estou vivendo, histórias, de pessoas, triste, tudo alguém, que fica triste, não está criou, não está crijuda, não está emocionada, não está emocionada, pode bem, como história, não está logo, solução de primeira, se continua, está queixa, não está deixando, brincar, olha, de andar, solução, vou trazer, que ele, não fala de, solução, como é uma coisa, problema, se crê, que ele, alguém, fica chateado, para morrer, não sabe, mas, tem o cargas, de pessoas, fica comigo, tem uma abordagem, holística, para a vida, ou seja, aquela coisa, específica, que acontece ali, que tem a ver, só com, naquele momento, que acontece, que é a minha vida, como que está aí, como que ela, coisa, se acontece na minha vida, como que a pessoa, é tóxico, quando eu aperto, como que não tem tanta pessoa, tóxico, não é aperto, está onde eu, minha vida inteira, será que, não está, mas, não tem autoestima, não está, mas, não tem algum complexo, de inferioridade, para morrer, o que as pessoas, lhes, se atraem para mim, às vezes, não se atraem, coisas que, inconscientemente, não é, e nunca sabe, mas não é, e para ti, que entende, que ela, me também, é uma coisa, que eu nunca sabia, não se atraem, mulheres, que, não se atraem, quebraram, quebraram, não é sentido, espiritual, que, que está crescendo, nada, para morrer, nunca sabe, para morrer, então, fica, pensando, não, tem que ter, começa, para, tudo que as pessoas, que, teve, eles, tem uma pessoa, em comum, que é bom, ou seja, para, o que, tem, vou, falar, ok, moquinta, muda, a partir de, que as pessoas, que, tem que ler, a próxima, que, melira, moquinta, o diabo, pessoa, que cresce, o corpo, calma, a minha imaginação, não, coisa, que, o corpo, está, você sabe, muita gente, mas, nós, não, temos, seus sentimentos, de pena, para, não, não, está sempre, naquele, naquele, ah, foi, coitado, já me falo, com ele, e, bobo, eu, esse, conselho, de, modo, que, bom, você, ser feliz, e, pode, jurar, jovens, ser feliz, mas, pera, imagina, hoje, eu, estou feliz, de estar ali, amanhã, tem que estar, com outra coisa, é, é, bom, você, você, liu, claro, ou, você, falava, mesmo, sou, um exemplo, não, é, verdade, ok, obrigado, que, me, me, segura, não, é, eu, sou, feliz, você, a boa, bucatine, não, só, a quinta, se, explicou, e, nós, tudo, entrar, nós, tudo, não, tem um propósito, buconversa, de mim, com o bó, também, jura, muito, de pessoas, que nem, bucassai, e buconversa, com os outros, também, se a tabata, era certo, é, para a mora, a tabata, mostrou, bota, fazer, alguma coisa, é, essencial, que sou, para o todo, bota, não, tem um propósito, é cozer, mas, não sabe, para que rumo, que não sabe, ou seja, se você, sabe, para onde, que não sabe, nenhum bento, é favorável, mas, não sabe, para onde, não sabe, em qualquer direção, nunca sabe, meu destino, certo, por isso, que, não gosta, de fazer, que as coisas, não gosta, de meter, na projetos, uma das vezes, mais profundamente, ocupar, pensar, ocupar, para o interior, você, não se acorda, de alguma coisa, uma coisa, persiga, alguma coisa, você, tem que, para, para pensar, para falar, ok, de coisa, que tem que, pensar a cor dela, como de, e as vezes, aquelas coisas, que botam a cor dela, tem mais peso, do que, provavelmente, coisas, que nunca, concha, que poderiam, então, não tem, aquela sensação, de, sei lá, naquele dia, é uma conversa, mais abismo, é uma conversa, mais, mais profunda, de, sei lá, de cair no abismo, não tem, não tem, é bem, não tem, o problema, basicamente, já entendi, cabeça, cabeça, tem que, não tem, tem, não tem, não tem, é aquela profe, que não, até, vinha, falava, na meio, de, conversas, que, se, lá, botar, tene, vou, mesmo, uma conversa, que, cubo, exatamente, vou, tenho, que, fazer, aquele, conversa, ali, cubo, um, curto, de, 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 primeiro, vez, que, não se, conche, usa, então, obrigado, para isso, e, tem, que, os, novos, são, chiquinha, falo, uma que, pode, ouve, uma que, pessoas, pode, sei, que, para, fôs, duas músicas, Tóxico e Chiquinha, que, já, 2023, Tóxico, Chiquinha, 2024, recentemente, é, mas, a gente, até, prepara um álbum, ok, que, as duas músicas, ali, foi parte de álbum? Sim, com o Emory Gotame, três, e, até, penso, assim, que, até, foi, que, os últimos, não, secção, mais old school, Chiquinha, até, para, pessoas, lá, na casa, pessoas, que, têm vontade de, lembrar o tempo, nós, vamos, nós, carapati, no companheiro, nós, partilha, para, todo lado, Tóxico, é, aquela, música, que, eu gosto de, com o fastidio, de bom, moço, que, nós, fica, sentado, nosso fato, manda, companheiro, boca, com o crepe, sei, a boca, crepe, sei, né, e, tudo, tudo, os sons, é, uma reflexão, que, que, os outros, que, nunca, lança, é, verdade, tudo, os sons, é, verdade, e, quem, sabe, é, verdade, é, que, tem, de, que, realmente, não se sente, exatamente, e, talvez, por aí, arte, arte, é, uma coisa, divina, arte, é, verdade, não sei, dar uma definição, assim, embora, um tema, filosófico, que, é, arte, arte, uma coisa, divina, uma, que, bota manche, com letra, na cabeça, por exemplo, ou com nota, música, a minha, para a escola de música, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, de, do, re, mi, fa, só, mas, se, eu, toco a piano, também, naquela nota, ela, a minha, a minha, a minha, a minha, mais um beço, obrigado, obrigado, onde que pessoas, podem, o Instagram, Miriam, Instagram, Miriam, YouTube, Miriam, Oficial, natural, está, Miriam, Oficial, porque, e nós, cumprem as músicas, na, na, na que, na iTunes? Na turlar, é grátis, para turarguém, turarguém, que está a fazer parte de plataformas digitais, mas nós, consumimos mais produtos de alguém, para morrer artistas, está gastando seu dinheiro, para nós, para nós, se, queria cantar, só para mim, não cantava, nem a casa banho, ou nem a casa, É verdade, poxa, a outra, como eu até pedi, a outra, quem está pedindo música, nós vamos comprar, nós vamos comprar, um euro, nós só, o que é que tem? Foco, é sério, é tudo para nós, você já, as coisas, o lixoxa, o torrão, nós vamos comprar, desgraçados, depois, fica, tem uma visualização, uma pessoa, que, canta, na hora, que, tem a visualização, esse, sabe, quanto, que não está paga, para não grava, esse, sabe, que o microfone, ele custa quanto? Porra, aquele, 1500 euros, ah, aquele, porra, aquele, nem que está falando, de mel, é 100 euros, agora, pensa, então, tem que estar, de remas, tem que estar, no máximo, um gosto, de teorias, obrigado, o peso momento, mais um beijo, e, tem alguma mensagem, final, que eu gostava, de deixar, ou alguma, que eu gostava, de responder, que eu nunca vou fazer? Não, mas, sofra pessoas, para acreditar, na eles mesmos, e, para fazer sempre, o melhor país, se eu tenho a certeza, uma coisa, estará certo, estará certo, Mickey, Flore, depois, bebeu um flan, é verdade, ela já tinha dito, ser egoísta, às vezes, pode ser o maior ato, de altruísmo, é que é egoísmo, é equilíbrio, a minha é, é egoísmo, meninas, obrigado, para a nossa presença, obrigado, para a nossa ter ouvido, o podcast, conversa, que lê mais um episódio, nono episódio, ainda espera, a minha curta, ainda espera, a minha divirta, ainda espera, a minha ter algumas lições, a minha certamente, ainda vem de ouvir, certamente, essa fala, de verdade, aborda, meus problemas, de forma, diferente, e portanto, nos continua até hoje, nos continua até partilha, nos continua até hoje, e não te checa, no próximo episódio, até já, obrigado, beijinhos,